Boa noite, amigos, queridos irmãos da Associação Norte Paranaense, de todo o Brasil e outros lugares também que estejam nos acompanhando aqui nessa programação abençoada. Eu me sinto muito honrado e feliz por ter sido convidado para participar desse momento especial e também quero aproveitar para elogiar a escolha do tema, porque não adianta nós pensarmos em tempo do fim, falarmos de eventos que apontam para a proximidade da volta de Jesus, se não estivermos preparados para esse grande evento. Muita gente focaliza demais apenas os sinais, os eventos, a escatologia, mas talvez se esqueça de que o mais importante é aquele para quem os sinais apontam, Jesus Cristo. Nós precisamos realmente, de forma desesperada, do derramamento da chuva seródia, capacitação do alto pelo Espírito Santo, para que possamos concluir a obra que Deus nos confiou, a pregação do Evangelho, como está lá em Mateus 24, para que Jesus então possa voltar. Então, louvado seja Deus pelo tema, que nós possamos pensar mais nesse assunto, orar mais por isso, pelo Espírito Santo, e assim ser realmente capacitados. Eu fico pensando como a Terra foi conquistada, como muitos lugares foram conquistados para o Evangelho, pela atuação dos discípulos cheios do Espírito Santo. Eles tinham tão poucos recursos, com certeza não tinham como fazer uma live, não tinham TV, rádio, editoras, mas abalaram o mundo. Agora, pensem em o que nós podemos fazer, com todos esses recursos que temos à mão, que Deus permitiu que fossem desenvolvidos, agora cheios do Espírito Santo. Eu tenho certeza de que, em pouco tempo, nós também conseguiremos alcançar o planeta, e assim todas as pessoas saberão de que a nossa grande esperança, ela consiste na volta de Jesus, na segunda vinda de Cristo. Então, Espírito Santo e o tempo do fim. Eu quero compartilhar com vocês aqui a minha tela, preparei uma apresentação para ajudar aqui na nossa compreensão desse assunto. Eu procurei, eu intitulei a minha apresentação o tema geral, o tema que vocês deram aí, achei muito bom, muito feliz. Então, fica assim mesmo, o Espírito Santo e o tempo do fim. Primeiro ponto, acho que nós temos que, assim, para começo de conversa, é realmente definir quem é o Espírito Santo. Porque como vamos aceitar, clamar por alguém ou algo que nós não conhecemos, talvez, devidamente, né? Então, eu quero gastar um tempinho aqui do tempo que eu tenho para relembrar alguns conceitos, quem sabe aprender algumas coisas novas para algumas pessoas, enfim, né? E o primeiro ponto é de que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, a personalidade do Espírito Santo. Lá em João, se você tem a sua Bíblia aí perto, eu quero convidá-lo a abrir comigo, uma Bíblia em papel ou então no seu celular, o importante é que nós leiamos juntos aqui esse texto. João capítulo 14, versos 16 e 17, nós lemos, 16 e 26, melhor dizendo, nós lemos assim, João capítulo 14, verso 16. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E agora o verso 26 diz assim, Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. O primeiro ponto é que o Espírito Santo é chamado aqui de Consolador. No grego a palavra é paráclitos ou paracleto, né? E também é dito ali que Ele não veio falar de si mesmo, e sim revelar, lembrar, tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Portanto, da divindade triuna, da trindade, o Espírito Santo de fato é o ser mais misterioso sobre o qual menos se sabe com respeito à natureza dEle e alguns outros aspectos. Não porque Ele não seja uma pessoa, mas porque Ele não falou de si mesmo. Agora, nesse texto aqui e em alguns outros, a gente vê algumas características muito próprias de uma pessoa. A palavra paracleto, paráclitos ou paracleto, ela tem que ver com aquele que é chamado para estar ao lado de alguém, quem apoia, conforta, defende. E claro que só pode ser uma pessoa, porque fica estranho pensar que uma energia impessoal pudesse confortar, né? Pudesse apoiar, pudesse estar ao nosso lado para nos defender como um advogado, um bom advogado pode fazer. Então, já de início, entendemos que o paráclito ou paracletos, ele é aquele que está do nosso lado nos confortando, nos ajudando, nos apoiando. Alguns outros textos que falam da personalidade do Espírito Santo são esses aqui, Atos 15 e 28. Diz assim, Veja, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. E aí vem a lista de coisas, né? Veja, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, ele é colocado numa frase, numa sentença, em que se identifica com os discípulos. Pareceu bem para ele e para nós também, né? Apocalipse 22, 17 diz, o Espírito e a noiva, a igreja, dizem, vem, ele fala, ele convida, ele apela. Outro texto, Filipenses 2, verso 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Veja, só se pode manter comunhão com pessoas, uma comum união. Não faz sentido falar em comunhão com uma coisa, com uma energia impessoal, percebe? Outro texto importante aqui, Romanos 15, 19. Pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus, assim, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Note que o Espírito Santo não é meramente um poder, ele tem poder. Paulo diz, por meio do poder do Espírito Santo. Se o Espírito fosse um poder apenas, Jerusalém ficaria estranho dizer pelo poder do poder, né? Não, o Espírito Santo tem poder, porque ele é Deus, na verdade, como veremos daqui a pouquinho, né? Pode-se mentir ao Espírito Santo, só se mente a uma pessoa. Pode-se ultrajar o Espírito Santo, só se ultraja uma pessoa. A palavra Espírito é entregada em referência a entidades reconhecidamente pessoais na Bíblia, como os anjos, por exemplo, em Hebreus 1, 14, que são chamados de Espíritos ministradores. E o próprio Deus, em João 4, 24, é chamado de Espírito. Deus é Espírito. Então, na Bíblia, claro que não tem nada que ver com essa concepção pagã, grega, né, de Espírito como uma coisa fantasmagórica e material. Não, na Bíblia, Espírito, quando aplicado a um ser, ela tem que ver essa palavra como uma entidade real, uma entidade pessoal. E o Espírito Santo, portanto, é isso aí, né? Ele se alegra, está ali o texto, o texto da Nascença, capítulo 1, verso 6, o Espírito se entristece, Efésios 4, 30, ele anseia e sente ciúmes. Seria muito estranho pensar que uma energia em pessoal tivesse aí esses sentimentos, né? Tristeza, alegria, ciúmes, alegria, como eu já disse, né? Então, uma pessoa tem esse tipo de sentimento, e o Espírito Santo tem esses sentimentos. Romanos 8, 27, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Veja, queridos, essa é a condição número um de personalidade, ter uma mente. Ter pensamentos. Não faz sentido algum pensar que uma coisa impessoal tivesse pensamentos, né? Então, o Espírito Santo pensa, sente, e essas são características, repito, de uma pessoa, ok? Agora, será que o Espírito Santo é apresentado no Antigo Testamento? Veja comigo lá na Bíblia, mais uma vez, Isaías, capítulo 63. Isaías 63, verso 10. Olha que texto interessante esse aqui. Claro que eu poderia mencionar Gênesis, né? Que mostra o Espírito Santo pairando sobre a face das águas, né? Aliás, esse verbo pairar, ali no hebraico, é rahap. Ou seja, ele se aplica a uma águia voando, por exemplo, né? Um ser pessoal, um ser real. Então, o Espírito Santo de Deus, ele pairava, ele estava ali sobre as águas na criação da terra. Aliás, a trindade participa disso, né? Quando nós lemos ali em Gênesis o verbo, no plural, né? Façamos o homem em nossa imagem e semelhança. E ali está o pai, ali está o verbo, como João diz lá no seu evangelho. E lá também estava o Espírito Santo pairando sobre a terra, sobre as águas. Aqui em Isaías, 63, verso 10, lemos assim. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e ele mesmo lutou contra eles. Então, Isaías fala da tristeza que o Espírito Santo sentiu aqui pela rebeldia do povo de Deus. Ezequiel, capítulo 8, versos 2 e 3, nós lemos assim. Olhei e eis uma figura como de um homem. Veja, uma figura parecida com um homem, né? Do que parecia ser a sua... Aí diz assim mais o texto aqui, né? Do que parecia ser a sua cintura, daí pra baixo era fogo. E da cintura pra cima, como o resplendor de metal brilhante, ele estendeu algo em forma de mão. Veja aqui a forma dele, né? E me pegou pelos cachos dos meus cabelos. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus. Note, ele está falando de um ser que tem uma forma humanoide, digamos assim. Algo parecido com uma mão. Veja que pro profeta fica difícil descrever o ser majestoso que ele viu. Mas parecia ter uma mão que o tomou pelos cabelos. E aí ele diz, o Espírito me elevou da terra. Esse ser que ele descreve é o Espírito Santo. Então vemos sim a presença do Espírito Santo, claro, no Antigo Testamento. Agora, com respeito à divindade, espero que a personalidade tenha ficado clara pra você. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos de pessoa, ele pensa como uma pessoa. Agora, será que ele é divino também, como o pai e o filho? Vejamos aqui, de novo, aqui, façamos menção de novo, aqui, ao texto de João 14, 16, né? Jesus lá promete um outro consolador. O que pressupõe que o consolador, já havia um consolador antes dele, né? Se viria um outro consolador no lugar dele, quer dizer que já havia um consolador. Quem era esse? 1 João, capítulo 2, verso 1, diz que Jesus é o consolador. Então, um consolador sai de cena, porque ele vai ministrar um santuário celestial, e é por isso que Jesus fala assim para os discípulos, é bom que eu vá, pra que ele venha. Por quê? Porque Jesus, quando estava na carne, estava limitado em sua onipresença, por exemplo. Já o Espírito Santo, ele não vai estar jamais limitado por essa condição, né? Então, ele vem como um ser onipresente, ele não vem encarnado, e, portanto, ele pode habitar em qualquer lar, em qualquer família, em qualquer lugar do mundo e do universo. Ele está aí com você nesse momento, creia nisso. Então, se viria um outro consolador, é porque o que estava saindo de cena também era consolador. Não podia Jesus sair de cena, ele que era uma pessoa, ele que era um ser amoroso, e deixar em seu lugar uma energia, uma coisa, um objeto? Não. Aquele que vem em lugar de Cristo tinha que ser também um ser pessoal e também divino. Aliás, o grego nos dá umas pistas bem interessantes aqui, veja. A palavra outro pode ser traduzida no grego em duas... pode aparecer na forma de duas palavras, halos e héteros. A palavra halos, ela quer dizer outro da mesma espécie. E a palavra héteros, de onde tiramos, é heterossexual, por exemplo, né? É um outro de natureza diferente. Então, homem e mulher, né? Heterossexuais. Então, são diferentes. Agora, halos é um ser que tem a mesma essência, da mesma espécie. Você consegue imaginar que palavra João, inspirado por Deus, e Jesus, claro, proferiu essas palavras, usou para expressar esse outro ali em João 14, verso 16? Sim, você acertou. A palavra halos. Ou seja, o outro consolador que vem para assumir o papel de Cristo é um ser da mesma espécie dele. Ou seja, uma pessoa e um ser divino. Se ele tivesse usado héteros, ficaríamos assim achando um tanto estranho, porque seriam ser diferentes, mas não é o caso. A palavra é halos mesmo, né? Qual a qualidade da divindade de Cristo? Aqui nós temos que estudar rapidamente esse assunto. Por quê? Porque se vem um outro que é igual a ele, como é ele, então? Bem, é fácil, né? João, capítulo 1, versos 1 a 3, 10, 30. 10, 30, ele diz, eu e o pai somos um. E nos versos 1 a 3 do capítulo 1, ele diz, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele criou todas as coisas, portanto, ele é o alfa e o ômega. Não é o segundo, é o primeiro e o último. Ele é eterno. Se Jesus é o verbo eterno, se Jesus é Deus criador e é um com o Pai, ele é igual ao Pai, logo, o consolador que vem, o chamado Espírito Santo, só pode ser também pessoa divina, como os dois aqui da divindade. Você percebe isso? Como é claro na Bíblia? Ellen White nos ajuda a lançar luz também sobre essa questão, né? Review in Herald, 5 de abril de 1906, ela escreveu, Cristo era Deus em essência e no sentido mais elevado. Ele era um com Deus desde a eternidade. Percebem? Jesus nunca foi criado. Jesus, o Pai e o Espírito Santo são co-eternos. Sempre existiram e nunca deixarão de existir. Jesus é eterno, portanto, o ser que veio substituí-lo como consolador também tem que ser um ser eterno, né? Assim, se assim como o primeiro consolador, assim também será com o segundo consolador, ok? Atos, capítulo 5, versos 3 e 4, diz que Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo, mas no fim do verso 4 é dito que eles mentiram a Deus. A quem mentiram, então? Ao mesmo ser, porque o Espírito Santo é Deus. Texto muito claro também aqui, né? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Ali diz o texto de Paulo que nós somos templo do Espírito Santo. Mas em 2 Coríntios, o mesmo Paulo, capítulo 6, verso 16, o mesmo Paulo diz que nós somos templo de Deus. Paulo estava confuso? Ou ele estava dizendo a mesma coisa com palavras diferentes? Sim, esse é o caso. Nós somos templo de Deus, o Deus Espírito Santo. Percebe essa questão? Então, alguns atributos divinos do Espírito Santo, assim, resumidamente. Hebreus 9, 14, diz que ele é eterno. 1 Coríntios 2, 10 e 11, diz que ele é onisciente. Salmos 139, 7, diz que ele é onipresente. João 33, 4, diz que ele cria e comunica vida, e somente o Criador pode comunicar e criar vida. João 16, 8, diz que ele convence do pecado. Tito 3, 5, diz que ele regenera. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, diz que ele santifica. Romanos 8, 11, que ele ressuscita, e somente Deus pode ressuscitar os mortos. Jesus ressuscitou mortos, porque ele é Deus. Mas aqui em Romano, diz que o Espírito Santo também faz isso. Por quê? Porque ele é Deus. Efésios 4, 3, diz que ele sela o crente. Mateus 28, 19, você conhece muito bem esse texto. O texto é tão claro, tão tremendo, que alguns chegam ao ponto de, para fugir da verdade que ele revela, dizer que o texto não é autêntico. É a desculpa que alguns usam muitas vezes quando são confrontados com uma verdade muito clara. Porque o texto diz, Ide, batizai as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três são colocados em pé de igualdade. Ficaria muito estranho dizer algo tipo assim, Ide, vão e batizem em nome do Pai, do Filho e da energia. E da força ativa de Deus, ou de um anjo. Não faz sentido. A fórmula batismal trinitariana iguala as pessoas da divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se as pessoas quiserem discutir sobre esse assunto mais aprofundadamente, eu não tenho tempo para isso aqui, né? Eu quero recomendar em meu blog, outraleitura.com.br, esse artigo aí, ó. Mateus 28, 19. Falso ou autêntico? Coloca no buscador ali, Mateus 28, 19, você vai achar esse artigo. E aqui é feita uma análise dos manuscritos, né? Dos manuscritos originais, lá em grego, para que as pessoas percebam que esse texto, sim, é autêntico, faz parte do cânon, faz parte da Bíblia de Mateus, capítulo 28. E se você é adventista do sétimo dia, eu tenho um texto muito especial aqui do Telen White, que revela que esse texto de Mateus 28, 19, realmente é autêntico. Ela escreveu testemunhas para ministros e obreiros evangélicos, página 65. Cristo deu aos discípulos a promessa, mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado ou mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, louvado seja Deus por essa promessa, né, até a consumação dos séculos. Agora, preste atenção, eu grifei essa frase. Gente, com quem vocês querem ficar? Com pessoas que pregam heresias e dizem que essa frase aqui é apócrifa? Que não faz parte da Bíblia, porque eles querem fugir da verdade, da trindade? Ou vocês ficam com a serva do Senhor, inspirada por Deus, que disse claramente, em consonância com os manuscritos, que dizem também que esse texto é autêntico, mas ela disse claramente, olha, essas palavras, a fórmula trinitariana batismal, foram proferidas pelos lábios de Cristo. Portanto, são, claro, inspiradas por Deus. Eu fico com ela, obviamente, fico com os manuscritos, e com todos os estudos teológicos que mostram que o texto é autêntico, e, portanto, nós temos ali uma equiparação entre pai, filho e Espírito Santo. Ele é Deus, ele é uma pessoa, ele pode consolar você, ele pode amparar e apoiar você, porque ele está aí com você. Evangelismo, página 616 e 617, olha que texto poderoso, precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa, como o próprio Deus, está andando por esses terrenos. Você percebe, Ellen White aqui, não só afirma que ele é uma pessoa, o Espírito Santo, como ele é Deus, na mesma frase. O Espírito Santo tem personalidade, não é uma energia. Do contrário, não poderia testificar ao nosso Espírito, como, e com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. deve ser também uma pessoa divina. Do contrário, não poderia pescrutar os segredos que jazem ocultos na mente de Deus. Num parágrafo, a serva do Senhor deixa claro que ele é uma pessoa e que ele é divino. E que por ser uma pessoa, ele pode lidar com pessoas como nós, pode nos confortar, nos ajudar e testificar ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Se você duvida disso, eu quero aqui apresentar os manuscritos, que trazem de forma muito clara o fato de que o Espírito Santo é uma pessoa e de que há um trio poderoso no céu, o trio celestial, como ela chama. Aqui nós temos o texto em inglês e aqui o manuscrito de Ellen White mesmo. Esses documentos estão ali disponíveis no White State, nos Estados Unidos. Ali estão os originais guardados num cofre, na sede mundial da igreja. E temos também cópias disso aqui no Centro de Pesquisas Ellen White, no Unasco e Campos Engenheiro Coelho. Note ali o texto dela, a caligrafia de Ellen White, onde ela fala assim, que há três pessoas, o Pai, o Pai e o Espírito Santo. Ou seja, três pessoas, o Pai, o Filho e o Santo Espírito. E embaixo, ela fala mais ainda, Ele personifica Cristo, yet is a distinct personality. Ou seja, Ele personifica Cristo, mas é uma personalidade distinta de Cristo. Olha que textos poderosos e claríssimos, né? Aqui outro. Ela diz que there are three living persons of the heavenly tree. Ou seja, existem três seres, três pessoas no trio celestial. Isso está ali, com a caligrafia dela, né? E embaixo, ela fala claramente, the Holy Spirit is a person. Ou seja, o Santo Espírito, o Espírito Santo, é uma pessoa. E aqui, eu estou com o cursor em cima da palavra person. Ele é uma pessoa. Para quem duvida, então, está aqui o original, que não deixa dúvida nenhuma sobre essa questão, né? Quero deixar aqui também, como tarefa de casa para vocês, essa série de artigos aqui, que foram produzidos pelo meu amigo, pastor Eleazar Domini. Respostas a um antitrinitariano, partes 1, 2, 3 e 4. Também em meu blog, outra leitura, por favor, estude esse assunto. Ele é vital. O Espírito Santo tem que ser compreendido, para que nós saibamos a quem estamos clamando e quem queremos receber. Em meu canal no YouTube também, Michelson Borges, coloca no buscador ali, Trindade, ou então procura a playlist Trindade. Há vários vídeos aí que esclarecem esse assunto. Nós precisamos entender esse assunto. Muitas heresias têm se levantado para afastar as pessoas do Espírito Santo, aquele de quem nós mais precisamos. Ok? Então, vejamos aqui, já caminhando para a conclusão. É claro que a Bíblia apresenta símbolos para representar o Santo Espírito de Deus, né? Nós temos ali o vento, a água, o fogo, o óleo. O Espírito Santo, ele tem poder como o vento, ele é invisível, mas ele move as coisas. Ele é água purificadora, refrigeradora, ele é fogo, purificador, aquece o coração e a vida. Ele também é óleo, porque ele unge, ele abençoa. Mas por que ele é representado por símbolos assim, quer dizer que ele não é um ser pessoal? Veja, Jesus também é chamado de pão na Bíblia, de luz, de porta, de videira e outras coisas mais. Isso quer dizer que Jesus não é uma pessoa porque ele é representado por símbolos? Claro que não. São metáforas, são elementos que nos ajudam a compreender a função dessas pessoas da divindade, certo? Bem, a obra do Espírito Santo. João 16, 8 e 9 diz que ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não fosse o Espírito Santo, seríamos pecadores inveterados. Não nos sentiríamos tristes, isso é arrependimento, né? por cometer pecados. Ele é quem toca a nossa mente, o nosso coração para que nós nos arrependamos e peçamos perdão de nossos pecados. Ele nos convence também da justiça e a justiça na vida é Jesus Cristo, o Senhor Justiça Nossa. Ele nos convence de que precisamos de Cristo, nossa justiça, de que sem Jesus não somos nada e nos convence de que há um juízo se processando e que por isso precisamos estar preparados, precisamos estar unidos a Cristo para poder vencer, para poder ser absolvidos nesse julgamento. veja que função, que obra tremendamente importante a do Espírito Santo. E aqui, nesse texto, em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121, Ellen White diz que um revamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Qual é a nossa maior necessidade como igreja? Um reavivamento que será operado pelo Espírito Santo. Mensagens Escolhidas, volume 1 ainda, ela diz, só podemos esperar um revamento em resposta à oração, enquanto o povo se acha tão destituído do Espírito Santo de Deus, não pode apreciar a pregação da palavra. Veja só. Mas quando o poder do Espírito lhes toca o coração, ou seja, a mente, então os sermões não ficarão sem efeito. Quando um sermão é pregado pelo poder do Espírito, com o poder do Espírito, ele move as pessoas, ele promove transformação, guiados pelos ensinos da palavra de Deus, com a manifestação do seu Espírito, no exercício da sã descrição, os que assistem a nossas reuniões adquirirão preciosa experiência e voltarão para o lar, achando-se preparados para exercer uma saudável influência. O reavivamento só será efetivo por meio da oração e pelo poder do Espírito Santo. Por que você acha que o Satanás está tão preocupado com essa verdade do Espírito Santo? Por que será que Satanás quer afastar tanto as pessoas do Espírito Santo com heresias ou com uma vida de mundanismo? Aliás, veja que texto importante esse aqui também. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 281. Muitos têm se desviado do plano de Deus seguindo as invenções humanas em detrimento da vida espiritual. Mais que qualquer outra coisa, os divertimentos estão contribuindo para anular a operação do Espírito Santo e o Senhor é ofendido. O que você tem feito com o seu tempo nessa quarentena? O que você tem feito com a parte mais importante do seu tempo, quem sabe, gastando aquilo tudo, esse tempo todo, quem sabe, com coisas, eu não estou nem aqui pensando em coisas necessariamente ruins, negativas, corrompidas, imorais, mas redes sociais, filmes, livros. que tipo de livros temos lido, que tipo de músicas temos ouvido. Aqui ele diz que Satanás, se ele não consegue fazer com que as pessoas não creiam no Espírito Santo, ele vai distraí-las. Então a obra satânica é negação e distração. Ou ele consegue enganar as pessoas para que elas neguem que o Espírito Santo existe, ou que é Deus e uma pessoa, ou ele leva as pessoas a se distraírem a tal ponto que não queiram mais buscar a pessoa a do Espírito Santo, que não tenham mais vontade de orar, de se consagrar, porque a mente está tão focada nas coisas do mundo que não pensa mais nas coisas do alto. Queridos, não caiam nesses dois enganos, da negação e da distração. Satanás está fazendo tudo o que ele pode nesse momento da história, porque ele sabe que logo a chuva serúdia cairá sobre nós e ele não quer que nós recebamos esse poder do alto. Veja aqui que paradoxo. Nós temos realizado algumas lives às sextas-feiras à noite, um grupo de pastores aqui, em meu canal e no canal deles também, sobre o Apocalipse. Fizemos uma série aí muito boa e começamos uma nova série agora chamada Adventismo Decifrado. Temos tido aí uma audiência de duas, três mil pessoas cada live. É uma maravilha, um novo Pentecostes. Por outro lado, uma notícia triste aqui do jornal O Globo. Consumo de pornografia aumenta durante a quarentena e é urgente falar sobre isso. Veja só. Há um grupo de pessoas buscando mais a Deus, aproveitando mais essa quarentena para buscar vídeos, lives, conteúdos para crescer na fé e na experiência com Deus. Mas também há um grupo se perdendo com distrações, com coisas poluídas, com conteúdo que não edifica, mas destrói. O que vamos fazer? Qual será a nossa escolha? A nossa vida eterna depende disso, né? E o convite que o Espírito Santo nos faz em Apocalipse 22, 17, nós já lemos e quero reler. o Espírito e a igreja, a noiva, dizem, vem. Você vai aceitar? Creia nele. Creia que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele é Deus, ele é o seu consolador. Aceite a obra dele de convencer você do pecado, da justiça e do juízo e peça o batismo dele, o batismo do Espírito Santo, o poder do alto, a chuva serúdia, para que possamos realmente completar a obra que Deus confiou à sua igreja. O meu apelo essa noite é para que você faça essas três coisas. Creia nele. Aceite a obra dele e, unido ao poder dele, terminemos, então, a obra de pregação do Evangelho. O Espírito e a noiva dizem, vem, você virá, você vai aceitar o convite de beber da água da vida, de graça. Ela é sua. Aceite. Creia nele e permita que ele faça a obra que tem que ser feita em sua vida. Vamos orar? Bom Deus, o Deus, amado Pai, nós te agradecemos, porque, tu te revelaste a nós por meio do Filho, Jesus Cristo, porque ele caminhou aqui na Terra e mostrou o interesse da divindade nos seres humanos caídos. Obrigado porque, ao ele ter ido para o céu e estar agora ministrando no Santuário Celestial, não nos deixou órfãos. Enviou para nós o Consolador Espírito Santo, que, como ele também é divino, que, como ele também é uma pessoa amada, e, como ele, nos conforta, nos consola e fortalece. Obrigado pela presença dele conosco hoje, Senhor. Obrigado pela certeza que temos de que ele está aqui agora comigo e também com essas centenas de pessoas que estão acompanhando esta live, esta vigília agora. Ó Pai, atua por meio do teu Santo Espírito na mente, no coração de cada querido e querida que está me ouvindo neste momento. Batiza-nos com o poder do alto, Senhor, que nós possamos, cheios do poder do Espírito, terminar a pregação do Evangelho neste mundo. que nesta vigília, Senhor, transformação de corações seja feita, que nesta vigília muitas pessoas se entreguem ao Senhor Jesus pelo trabalho do Espírito Santo na vida delas. Obrigado, Senhor, porque tu és tão bom para conosco. Obrigado pelo Espírito Santo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.